Olá, eu me chamo Clarice e gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar esse trabalho, que foi parte da minha tese feita pelo PPGAV, EBA, UFRJ. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a paisagem no Brasil do século XIX e para perceber quais foram as influências que aconteceram nesse período, eu estudei a tradição europeia na pintura de paisagem, com duas vertentes principais, e no caso brasileiro, também a tradição da pintura dos artistas viajantes. Então, na tradição europeia, existia a pintura holandesa e essa tradição que buscava o maior naturalismo e observação direta da natureza, e existia a tradição clássica italiana, que foi consagrada pelo Claude Lorrain e o Nicolas Poussin, e que tinha como característica a valorização da imaginação e da criação em cima da observação do real. Essa construção da composição pictórica, ela acontecia, ora pela observação do real, ora pela idealização do belo diante do real. E a tradição da pintura dos artistas viajantes tratam a imagem como uma questão científica, que deveria ser estudada na vertente da história natural. Então, os artistas não estavam completamente livres na escolha da criação, já que eles deveriam ser fiéis ao que estavam observando. Mas a composição da paisagem, especificamente, eles conseguiam construir de acordo com essas regras que eu estava falando agora, que eram do naturalismo, da idealização da composição e dos elementos da composição. Então, no caso brasileiro, eu vou falar mais especificamente sobre isso. Eu trouxe aqui um exemplo de uma imagem da tradição de observação naturalista. Ela é do Ruz Dael e a gente consegue perceber que é uma pintura feita em palheta reduzida, então os tons são terrosos, acinzentados. A cena é uma cena simples, uma narrativa contida, basicamente em primeiro plano. É uma observação direta da natureza, onde o artista joga com esses elementos como pesos visuais, inclusive a questão das nuvens acima. E é bastante diferente se a gente pensar na composição dessa próxima obra, que é do Nicolas Poussin. Essa daqui, então, é uma pintura organizada numa estrutura de planos que define bastante profundidade. Começa com tons terrosos e vai evoluindo para tons violáceos e tons azuis, misturados a branco, lá no fundo. A cena é bem mais ampla, a narrativa é uma narrativa que começa em primeiro plano e vai permeando todo o quadro até chegar no fundo. E essa idealização da natureza a gente percebe com mais clareza. Então, a tradição da pintura de paisagem, nem sempre a gente consegue fazer essa divisão muito clara do que é a tradição de observação do real e a tradição da idealização. Em alguns momentos, esse percurso se une. E, com o decorrer do século XIX, essa diferenciação realmente vai ficando cada vez mais nebulosa. Existe uma mistura dessas tradições que chega até a Academia Imperial de Belas Artes e que vai passar pelos seus professores e vai chegar aos alunos. Em especial, aqueles que estudaram a disciplina de paisagem em flores e animais. Então, os artistas tinham como base a natureza. Ela era o seu modelo. Eles faziam cadernos de estudo e esboços de cor tomados do natural. Mas, no segundo momento, existia a montagem da composição, que deveria ser convincente e transcender a realidade. E, para transcender essa realidade, os artistas deveriam usar dessa idealização dos elementos da paisagem. Como eu disse, falando do caso brasileiro, ainda existe a questão dos artistas viajantes, cujas imagens circulavam e chegaram certamente aos olhos dos pintores. A imagem científica deveria ser precisa. Quando se trata da construção da natureza brasileira, ela assume uma variedade de formas e possibilidades compositivas que chegam aos olhos de alguns artistas do período. E esses artistas viajantes construíam essa paisagem com essas regrinhas básicas de composição que eu acabei de falar. Eu trouxe aqui um exemplo delas. A Floresta Virgem no Brasil, então, trata esse primeiro plano muito bem definido. A luz vem num segundo plano, a narrativa está ali presente. Ela tem um tratamento linear muito forte. E ela é uma imagem construída com os elementos da paisagem, de acordo com essa tradição europeia que faz a mescla das duas tradições que eu estava falando, tanto da observação do real quanto da idealização do belo. O mesmo acontece nessa outra imagem, que é da Flora Brasiliense, do Vão Március, em que o artista coloca aqui, para dar uma ideia da escala, as figuras humanas em primeiro plano, a questão narrativa presente novamente, uma idealização da paisagem, a parte linear e tonal muito forte, muito presente, esse jogo tonal de claro e escuro aparecendo, criando um movimento total na imagem. Então, são imagens que lidam com o fazer da pintura e com a criação da paisagem. Agora, trazendo um pouquinho do pensamento de Valenciennes, ele foi um dos primeiros a incentivar a pintura de paisagem ao ar livre. Ele tentou instituir o Prêmio de Roma dedicado somente à paisagem na Ecole de Gozart. E, em 1800, ele publicou um manual, inicialmente de perspectiva, mas cujo anexo é tratado só sobre a paisagem. E ele se direciona para os alunos de paisagem iniciantes. Então, ele trata esse livro como se fosse uma conversa mesmo com os alunos. E ele vai falando sobre a paisagem em diferentes momentos do dia, como o aluno deveria tratar a paisagem, como deveria ser a parte linear, como deveria ser a parte tonal, como deveria ser a cor, que parte da pintura de paisagens deveriam fazer primeiro, para que não se perdessem, em quanto tempo isso deveria ser feito. E aí ele vai tratando também dessas tradições que eu falei, tanto a tradição que buscava o naturalismo e a observação do real, quanto a idealização. Em alguns momentos ele trata as duas tradições separadamente, em outros momentos ele vai tratar como se fosse uma união, como se as duas se completassem. E o estudo dessas tradições foi também percebido nas falas e nos escritos do Manuel de Araújo de Porto Alegre, que eu vou tratar mais à frente. Essa publicação do Valenciennes, que eu falei anteriormente, ela consta na Biblioteca de Obras Raras da Academia Imperial de Belas Artes. Pelo menos ela foi assim documentada pelo Félix Hamiltoné e citada pelo Alfredo Galvão. Hoje eu não consigo encontrar essa obra lá na biblioteca, mas de fato, pela citação aqui na lateral, vocês conseguem ver que ela constava até 1957 no acervo. O ponto de vista do Valenciennes para a construção da pintura tratava essa paisagem de duas maneiras. Então, a primeira seria a pintura como ela é. Seria o modo de compor a paisagem com referência do natural. Então, não recorreria a nenhum tipo de literatura, nenhum outro tipo de formação complementar. Seria a observação da natureza e ponto. Agora, a outra vertente seria a pintura como ela deveria ser. E aí ele tratava essa como mais complexa, já que dependia da genialidade do pintor. Então, dependia de viagens, dependia de estudos, dependia de leitura. E para isso, a formação seria muito mais intensa. O Valenciennes, então, colocava-se a favor da tradição da pintura clássica, mas ele dizia que essa pintura não poderia ser completamente fantasiosa. Ela deveria encontrar o equilíbrio entre a imaginação e a realidade, para que ela não perdesse a sua qualidade. Trazendo esses dados para a realidade brasileira, eu percebo semelhanças com a abordagem do Manuel de Araújo de Porto Alegre. Permiando o fazer da época, estava a ideia de que o pintor, que se detivesse apenas na natureza, não faria uma pintura de qualidade. Faria somente um belo quadro. Entende-se, portanto, que não bastava captar do natural as belezas que se observavam. Deveria-se usar a imaginação como filtro para a realidade. Para criar uma verdadeira obra, o artista deveria transcender o arranjo de elementos no quadro, criando um mundo verdadeiro para o imaginário. Não deveria cair no erro de fazer somente o que observava, embora devesse partir do que via para iniciar o seu quadro. Para Porto Alegre, a boa pintura de paisagem não deveria ser feita como um mero esboço. Deveria ser verdadeira aos olhos. Deveria consagrar a expressão de uma ideia. Para ele, o artista deveria compor, escolher, criar, tendo como referência a observação do real. Nesse ponto, ele se assemelha ao pensamento de Valenciennes. Tendo analisados os escritos de Valenciennes e agora também os de Porto Alegre, vê-se que a imaginação estaria ligada à composição idealizada do belo, enquanto a cópia estaria relacionada às escolhas do artista para obter tal composição. No Brasil ou fora dele, havia a valorização da pintura que intermediasse a idealização e o referencial natural da observação do real. Então agora eu vou tratar os dois métodos, que no final das contas são bastante semelhantes. Primeiro eu vou falar do Valenciennes, depois eu vou falar sobre o Araújo de Porto Alegre. Então o Valenciennes defendia a cópia dos grandes mestres inicialmente, então os alunos deveriam observar as obras que já deram certo dos grandes mestres e copiar essa solução para aprender o fazer. Depois que dominassem essa parte, eles deveriam observar o natural e criar aquele caderninho de estudos que eu comentei. O Valenciennes também incentivava muito as viagens e cadernos de anotação de viagens e também os cadernos de desenho, para que aquilo fosse arquivado e num dado momento, se o artista precisasse, lançasse mão desses registros. E ele defende, por último, que a criação de boas composições devem ser o ideal somado à observação do natural. Aqui tem citações específicas do livro do Valenciennes. Então, por exemplo, meu aluno desenhou sobre os meus olhos vários meses. Ele copiou vários quadros dos grandes mestres, mas não viu a natureza. Ele precisa consultá-la. No verão, iremos juntos ao campo. É lá que eu informarei das minhas observações sobre o modo de criar estudos que podem lhe ser úteis ao compor seus quadros. Então, ele defendia todo esse método, todas essas etapas. E a gente vai ver que isso é bem semelhante ao Porto Alegre. Mas antes, eu trouxe aqui uma imagem do Valenciennes, que é um estudo feito rapidamente. A gente consegue ver aqui pelas pinceladas que são bem fluidas, bem soltas. Esse estudo está no Louvre. E agora a gente vai ver uma análise mais detalhada. Então, o Valenciennes dizia que pintores de história e de retratos, de naturezas mortas, eles poderiam trabalhar num ambiente fechado, porque a luz não ia alterar muito. Mas o pintor de paisagem, trabalhando ao ar livre, deveria ser rápido. Ele não tinha tempo de ficar finalizando a pintura naquele local. Ele deveria fazer estudos rápidos como esse aqui na lateral que o próprio Valenciennes fez. A luz muda muito rapidamente ao longo do dia. Então, ele diz que seria absurdo para um artista copiar a natureza a partir de um único ponto de vista durante um dia inteiro. Não haveria uma unidade luminosa, pois o artista pintaria o céu ao amanhecer, o fundo um pouco mais tarde, os planos intermediários por volta do meio-dia e o segundo plano às duas horas da tarde, o primeiro ao pôr do sol, enfim. Essa descrição se aplica a um estudo ao ar livre, semelhante a esse do Valenciennes. Os detalhes da finalização da técnica, aquela pincelada que a gente até chama que é uma pincelada finalizada, bem estruturada, eles não faziam parte desse momento. Esse momento seria um estudo de cor. Então, a preocupação é a finalização do todo, a finalização do estudo, da composição, e não propriamente do acabamento de cada um dos elementos. Agora, o Porto Alegre. Então, o mesmo sistema, a cópia dos grandes mestres, depois a observação do natural, só que o Porto Alegre traz a adaptação para o caso brasileiro. Ele via que existiam alunos de paisagem que repetiam os vícios dos seus professores europeus. Então, ele não estimulava isso, ele estimulava que os alunos realmente fossem à observação do natural para criar uma paisagem brasileira e não repetir as soluções da paisagem europeia. E no final, ele diz que as composições seriam do mesmo modo do Valenciennes, então, o ideal somado à observação do natural. Eu trouxe aqui também algumas observações, por exemplo, por iniciar os estudos com cópia dos grandes mestres, os alunos deveriam cair no vício de representações europeias da paisagem e demorariam a se integrar da paisagem brasileira, que é muitíssimo diferente. Se esse fosse o caso, poderiam terminar como Nicolá Toné, um paisagista de primeira ordem, mas que não pôde apanhar devidamente o caráter da nossa vegetação. Porto Alegre comentou ainda as exposições organizadas pela Academia de Belas Artes, em especial a de 1943, e na sequência da argumentação, sugeria que o professor de paisagem tivesse noções de botânica e de geologia. A mesma formação que o Valenciennes sugere, que seja uma formação mais completa da pintura como ela deveria ser. E aqui um exemplo de execução do Porto Alegre. Então, era aceitável copiar uma árvore, copiar nuvens, detalhes da paisagem natural, mas o ato da pura cópia deveria ficar limitado aos estudos e esboços. Para uma composição mais elaborada, era necessária a modificação de elementos, priorizando alguns em detrimento de outros. Através da cromaticidade, linearidade, desenho ou dos jogos de luz e sombra. A observação do real era necessária até o momento que a imaginação e as escolhas do artista perante a obra tomassem conta do processo da pintura. Outro exemplo de imagem do Porto Alegre. A mesma questão de construção visual, os elementos verticais muito presentes, o jogo de luz e sombra, o primeiro plano em narrativa, os olhos do observador que vão percorrendo toda a questão linear da pintura. E essa pintura de paisagem servia para entender a natureza, assim como a cópia dos grandes mestres, pelos alunos, servia para entender como executar os procedimentos das técnicas da pintura e quais eram as melhores soluções da composição de formas, então, as tipologias. E aqui eu trouxe alguns exemplos, já que eu falei de todo esse percurso da paisagem, do Agostinho José da Mota, por exemplo, que nessa lateral esquerda faz um tratamento da imagem tal qual os artistas viajantes. Aqui eu botei um exemplo do Rugendas. Então, além da semelhança na imagem, ele está basicamente trabalhando a estrutura da paisagem que os viajantes também trabalhavam. Então, esses planos bem definidos, a linearidade muito presente, a variedade imensa nas formas que estavam inerentes à paisagem brasileira, mas o gosto pela construção que também a gente percebe nessa obra do Rugendas aqui do lado. E aqui um outro exemplo, também do Agostinho José da Mota, em comparação a um estudo do Pierre-Henri de Valenciennes, feito rapidamente, a diferença que existem semelhanças entre a cromaticidade, mas o tratamento de planos é diferente. A diferenciação de um estudo, que é o caso do Valenciennes, e da obra finalizada, que é o caso do Agostinho José da Mota, é também evidente. A narrativa já está aqui presente em primeiro plano para o Agostinho, enquanto a gente percebe que o Valenciennes estava fazendo um simples registro cromático. Mas o tratamento da cromaticidade é muito semelhante. a gente percebe que esse tratamento da paisagem, essa construção da composição, ela vai se definir também por essa tradição europeia. Então, o mesmo artista, ele é capaz de construir tanto uma imagem que responde a uma tradição europeia, quanto a uma tradição basicamente elaborada pelos viajantes. Então, depois do Valenciennes, outros teóricos repetiram a discussão que já vinha sendo indicada desde os finais do século XVIII, de que a paisagem seguiria uma tradição com duas possibilidades, a naturalista e a idealizada, que com o passar do tempo iriam se fundir. No Brasil, existe uma soma de percursos que define as influências da pintura, a tradição europeia e a produção de artistas em viagem. O método empregado na Academia Imperial de Belas Artes pelos professores da cadeira de paisagem Flores e Animais reflete esta visão onde a idealização da obra se une ao dado real e gera a imagem da paisagem exuberante, diversificada, que viria a ser usada como um dos símbolos da nação no decorrer do XIX. Portanto, a imaginação estaria ligada à composição idealizada do belo, enquanto a cópia do real estaria relacionada às escolhas do artista para a obtenção da composição. A semelhança entre o pensamento de Valenciennes e Porto Alegre, por exemplo, reforça a ideia de se ter, ao correr do século XIX, uma forma de pintar a paisagem própria dos artistas que se dedicavam a esse gênero. Os pintores formados pela IBA seguiam esse procedimento. No Brasil ou fora dele, havia a valorização da pintura que intermediasse a idealização e o referencial natural da observação do real, como se uma construção pictórica completasse a outra. Então, essa foi a minha visão. Eu agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.